Olha, um jovem e bem sucedido executivo dirigia em alta velocidade a sua nova Ferrari. De repente um tijolo espatifou-se na porta lateral da Ferrari. Freou bruscamente e deu ré até o lugar de onde teria vindo o tijolo. Saltou do carro e pegou bruscamente uma criança, empurrando-a contra um veículo estacionado e gritou. Por que isso? Quem é você? Que besteira você pensa que está fazendo? Este é um carro novo e caro. Aquele tijolo que você jogou vai me custar muito dinheiro. Por que você fez isto? Por favor, senhor, me desculpe. Eu não sabia. Não sabia mais o que fazer. Implorou o pequeno menino. Ninguém estava disposto a parar e me atender neste local. Lágrimas corriam do rosto do garoto enquanto apontava na direção dos carros que estavam estacionados. É meu irmão. Ele desceu sem freio e caiu de sua cadeira de rodas e não consigo levantá-lo. Solução, o menino perguntou ao executivo, o senhor poderia me ajudar a recolocá-lo em sua cadeira de rodas? Ele está machucado e é muito pesado para mim. Movido internamente, muito além das palavras, o jovem motorista, engolindo um imenso nó, dirigiu-se ao jovenzinho, colocando-o em sua cadeira de rodas. Tirou o seu lenço, limpou os arranhões, verificando se tudo estava bem. Obrigado. E que Deus possa abençoá-lo. Agradeceu a criança. O homem viu então o menino se distanciar, empurrando o irmão em direção à casa. Foi um longo caminho até a Ferrari. Um longo e lento caminho de volta. Ele nunca consertou a porta amassada da Ferrari. Deixou assim para lembrá-lo de não ir tão rápido pela vida que alguém precisasse atirar um tijolo para obter a sua atenção. Deus tem várias maneiras de falar. Algumas vezes, quando não temos tempo de ouvir, ele tem de jogar um tijolo. Será que você andou recebendo tijoladas na vida para poder parar e pensar? Pensar nas suas atitudes? Pensar nas suas fraquezas? Pensar no quanto você pode oferecer às pessoas e por excesso de velocidade na vida não o faz? Mas pare, pense e veja o que você pode mudar, qual a hora de frear e perceber que direção seguir neste caminho cheio de rotas e atalhos que é esta vida. Boa tarde. Até amanhã.